Novinha safadinha, onde vim que essa daqui eu fiz pra tu Esse é o DJ R7 e vai te enfiar o fial, 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 peru Não perde a linha, não perde a linha, não perde a linha Taca pica, toca pica, toca pica nessa novinha Taca pica, toca pica, toca pica nessa novinha Taca pica, toca pica nessa novinha O R7 vai te chamar, ele vai te dar tal peru Novinha safadinha Eu quero é cura Tenta, com 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 tudo na vinha Tenta, com tenta, com todo na vinha Falecendo no pau Bem moderno com a bunda Falecendo no pau Bem moderno com a bunda Bem moderno com a bunda Bem moderno com a bunda Vem pro cima e senta Novinha safadinha Onde vim que essa daqui eu fiz pra tu Esse é o DJ R7 E vai te enviar o fial, 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 fial peru Não perde a linha Taca pica, taca pica, taca pica nessa novinha O R7 vai te chamar, ele vai te dar tal peru Novinha safadinha Eu quero Aеспadinha Tenta com tenda com tenda com tenda com Tento Tenta com tenda com Tento Com tenda com Todo na Vinha Tenta com tenda com Tento Na Vinha Falecendo no pau Bem moderno com a bunda Falecendo no pau Devoteiro cabudão Vem por cima e senta Vem por cima e senta Vem por cima e senta Vem por cima e senta